Bom dia, malta, e bem-vindos ao dia 6 do nosso Vlogs. É muito cedo, muito cedo. Não é muito cedo para mim. Mas pronto, são 7h43. Como eu estava a dizer, ontem estive muito preguiçosa e até não está assim muito cótica a minha cozinha, mas vou-vos mostrar. Pronto, aqui tenho alguma louça para lavar, tenho que pôr o copo da bimbi na máquina para poder fazer as minhas copas de aveia. Minha sogra não está a ver cá oferecer-me uns diospiros. E, sem ela saber o que eu andei nesta saga, ela ofereceu-me paninhos de cozinha para o Natal, malta, e são tão fofos. É um snowman. Fofilho, assim, com os punheirinhos, acho tão giro. E é assim, esta é turca e esta é assim, de tecido. Acho que é mesmo contente. Portanto, há falta de um, agora tenho 3 pares. Pans de Natal. São muito fofos. A sério. Não podia tirar a minha sogra, é uma pessoa bem fofinha, bem querida. Todos os anos, todos os Natais me oferecem assim um minuto para a casa. E pronto. Verdade seja dita, ela também sabe que eu sou maluca pelo Natal, por isso. Bem, vou fazer as minhas pepinhas de aveia. Vou-vos mostrar como é que eu faço para elas ficarem cremosas na bimbi. Bem, esta nova bimbi, a TM6, dá para uma pessoa criar as suas próprias receitas. E eu criei as minhas receitas de papas de aveia. 40 gramas de aveia. Eu gosto de usar a grossa do Lidl. Para adaptarem ao fogão, se calhar mais vai alquecer a aveia fina ou farinha de aveia, porque senão não vai ficar cremosa. Depois, 250 gramas de leite, mas para mim tem que ser o leite de aveia. Porque se eu com esta receita fizer com leite normal, vou ficar muito aguadas as minhas papas de aveia. Por isso na bimbi eu tenho que usar mesmo bebida de aveia. E depois, 8 minutos, temperatura 90, velocidade 2,5. E eu meto mesmo sem o copo de medida. Ponho mesmo sem o copo de medida para poder ir evaporando alguns líquidos. Música 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 E agora comei a banana que eu tinha no frigorífico, eu só ponho meia banana, porque uma banana destas equivale a duas espécies de fruta. Não sei se sabiam, mas a banana tem bastante a frutose e então uma banana correspondente a duas pressões de fruta. Por isso, eu só uso quando quero comer meia banana, que é o equivalente a uma peça de fruta a nível de açúcar. Um toque final, canela azita, claro. Assim um bocadinho. Entretanto, também já tinha feito aqui um chazito, que é o de chá preto com aroma de limão. As minhas papas de aveia. E vou tomar o meu pequeno almocito. E porém de hoje logo mais que estão a sair. Pronto, e que esta zona da cozinha já está mais ou menos orientada. Vou fazer um cafezito. Quero adintar mais algumas roupas, mais algumas roupas a lavar. E estou a pensar se calhar ir hoje ao shopping. Porque ainda tenho que comprar a prenda para o meu namorado. Tenho que acrescentar mais umas coisas na prenda dos meus pais. E há mais uma prenda que eu não estava à espera. Mas que vou ter que comprar. Porque a pessoa já o ano passado me ofereceu coisas. E achei novamente. E pronto, fica sempre bem. E é isso. Ainda não tenho a certeza se à noite de 5 vamos a Lisboa ou não. Mas eu pois partilho convosco. Tchau, tchau. E aí Pronto, eu já fui ao shopping, já comprei tudo aquilo que queria. Já tenho aqui a mesinha das prendas bem recheada. Entretanto, vou-vos mostrar como é que ficou a mesa após os embrulhos. Isto é a minha carteira. Mas basicamente, agora tenho que arrumar isto tudo. E para quem se está a questionar, onde é que são os papéis de embrulho que eu usei para embrulhar algumas das prendas, eu vou deixar linkados nos cartos, algures, o vídeo com as minhas compras de Natal. Onde eu mostro aquilo que eu comprei para embrulhar as minhas prendas e os preços e onde. Música 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 Brisa, o que estás aí a fazer, meu? Porque, olha, sai daí. Sai daí.